Galera, hoje nesse novo vídeo estou com essa Hilux com esse DVD da Pioneer já instalado há algum tempo. O cliente falou que esse carro tem uma câmera de ré instalada lá atrás, parecido com essa aqui da caixa, porém essa câmera não foi instalada quando foi feita a troca de aparelho. Então hoje eu vou ensinar para vocês de como fazer a ligação dessa câmera de ré nesse DVD da Pioneer. Então galera, o cliente trouxe esse carro aqui hoje com esse DVD da Pioneer que já instalado há algum tempo nesse carro. Falou que quando foi feita a troca de aparelho tinha multimídia, mas quando instalaram esse aparelho a câmera de ré depois disso não funcionou mais. Quando a gente engata ré aqui ele não entra em modo de câmera e nem da imagem. Já olhei as configurações dele e realmente, pelo visto que não for ligado então a câmera de ré. Então hoje eu vou ensinar para vocês de como fazer a ligação e também a programação para funcionar então a câmera de ré nesses aparelhos da Pioneer. Para isso a gente vai precisar de acesso a esse aparelho, igual aqui já soltei ele, aparelho de carro para carro, aí vocês vão ter que soltar o aparelho de vocês para então ter acesso à parte de trás do aparelho e também o chicote. Podemos ver que o chicote aqui não foi isolado nada. Eu vou estar fazendo então a ligação da câmera, por visto que já tem um cabo como o cliente disse, esse aqui é o cabo de vídeo, vem um vídeo da imagem da câmera nesse cabo amarelo, e esse outro fio vermelho que costuma vir então o sinal da ré, ele é ligado lá atrás na luz de ré. Por exemplo aqui, temos uma câmera de ré novinha aqui, só para poder mostrar para vocês, uma câmera nova. A câmera, ela tem então a saída de vídeo e também a parte de alimentação. O vídeo então vai passar por esse cabo aqui, esse cabo amarelo aqui, vai passar então o vídeo da imagem da câmera de ré, e ele acompanha também esse fio vermelho, esse cabo vermelho. Esse cabo vermelho a gente vai ligar a alimentação da câmera lá na ré, na luz da ré, o positivo da ré e o negativo lá na ré, a gente pode estar utilizando para alimentar essa câmera de ré. Junto ao positivo da ré, a gente vai ligar também um outro fiozinho vermelho que eu acompanho então o cabo de vídeo. Esse fiozinho vermelho aqui, como vocês estão vendo aí, eu ligo lá atrás junto na ré também, para passar então o positivo lá para frente, né? Porque o aparelho precisa de um sinal positivo para entender então que a ré foi engatada. Então eu vou ligar lá atrás uma ponta vermelha no sinal da ré, junto à alimentação da câmera, e outra ponta que no caso fica aqui na frente, como vocês estão vendo aí, esse fio vermelho, então vai vir sinal da ré também, para mostrar então para o aparelho quando a ré foi engatada. Então vamos fazer a ligação dele no chicote, por isso eu preciso do aparelho fora. Na parte de trás do aparelho não tem erro nenhum, basta a gente conectar aqui na entrada de câmera de ré. Por exemplo, está escrito aqui, R.câmeraIn, né? Essa entrada é marrom, você pode ver que tem o ponto R.cIn, no caso a ré é câmera in, né? É que então é a entrada da nossa câmera de ré, esse conector marrom. O marido dos DVDs da Pioneer tem essa entrada marrom aí de câmera de ré, né? As multimídias inversais costumam ser uma entrada amarela, né? Câmera de vídeo ou câmera in, né? Então a gente vai plugar esse acabo amarelo lá na entrada R.câmeraIn. E para identificar então o sinal da ré, a gente tem que ligar o positivo da ré nesse fio roxo com lista branca. Ele então identifica quando a ré vai ser engatada. Engatou a ré, vem positivo nesse fio, então o aparelho entra em modo de câmera de ré. E vem escrito reverse, né? Ou câmera in, no caso no Pioneer vem escrito reverse. Câmera in ou back, né? Nas multimídias universais. Basta ligar o fio da ré nesse fio aqui, que então o aparelho vai identificar quando a ré foi engatada. Então liguei o meu fio emelho, né? Emendei o fio, esse fio verdinho aqui. E liguei ele junto então ao reverse, né? Que então é sinal positivo da ré. Engatou ré, vem positivo nesse fio. Para o aparelho então entender que foi engatada a ré do carro. Vou isolar então esse chicote, fazer um acabamento melhor nesse chicote que está tudo aberto. Aqui o outro instalador não caprichou aqui. E depois vou mostrar para vocês a configuração que tem que ser feita para então o aparelho identificar a câmera de ré. Senão também não funciona. Então vamos isolar o chicote e depois eu mostro a configuração para vocês. Isolei o chicote com espuma anti-ruído, né? Dá um acabamento bem bacana aí. O cabo de vídeo já está tudo pronto para receber então o aparelho. Basta conectar as conexões aqui, então o cabo de vídeo tem que entrar no R-Câmera-In, né? R-Câmera ou R-Câmera-Traseira, né? O aparelho Pioneer já está ligado aqui. Agora a gente vai nas configurações do aparelho, né? Aqui nas configurações aqui em cima, né? Tem um atalhozinho aqui em cima para a gente olhar. A gente vai clicar em cima. E no minuto do sistema aqui, tem várias configurações, né? Configurações de vídeo. No sistema aqui a gente tem configurações de câmera. Aqui a gente tem que ligar em ON, deixar a entrada de câmera traseira em ON. E polaridade da câmera a gente tem que deixar em bateria, né? Pois vem positivo para acionamento da câmera. Tem alguns aparelhos que é necessário deixar ali em modo demo. Dessa maneira aqui que a gente mostra para vocês. Deixar em modo demo, né? Em modo de espera. Mas nesse caso, nesse aparelho, nesse modelo aqui, não for necessário. A gente conseguiu acessar as configurações da câmera sem deixar ali em modo demo. Agora a ignição do carro está ligada. Se a gente engatar então a ré do carro, já mostra aqui a imagem da câmera de ré. A câmera está um pouquinho embaçada. Acho que vai ser necessário fazer troca dela também. Então, galera, já está finalizada então a ligação da câmera de ré desse DVD da Pioneer. Espero que tenha gostado desse vídeo hoje, dessa dica. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E também deixe aquele like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho